Marinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde. E hoje vamos mostrar para vocês a nossa primeira fatura da energia solar. O que a gente instalou aqui em casa, Maria? Painel? Solar. Painel solar. E as pessoas têm nos perguntado, quanto é que veio o valor da sua primeira fatura de luz, da conta de luz? Quanto é que é? Tudo isso, a gente vai falar da empresa e também da promoção da empresa que eles nos passaram, que é sensacional. A gente quer mostrar para vocês aí, nos detalhes, para vocês verem o quanto vale a pena... Isso mesmo, o quanto vale a pena instalar um painel solar. Fique com a gente, né Maria? Então vem! Comentei aí com vocês, então. Nós colocamos o painel solar há cerca de um mês atrás, um mês e pouquinho atrás. E com o painel solar, a gente fez lá com o pessoal da Sungate, lá da cidade de Paralbé. Se você não viu o nosso primeiro vídeo sobre a energia solar, eu vou colocar o link aqui para você, vai aparecer o link aqui para você, ou você pode visualizar na descrição embaixo. Amados, as pessoas desde então não param nos perguntarem. Max, quando vier a primeira fatura da luz, comentem para a gente qual que veio o valor. Tá? Perfeito. Hoje de manhã nós acordamos e o celular nos deu uma notificação que tinha chegado o e-mail da concessionária de energia. E para a nossa surpresa, para a nossa surpresa, agora aguenta aí. Vou deixar o suspense, porque eu preciso, vem cá, bem pertinho aqui, eu preciso mostrar a nossa última fatura, né? Ou penúltima fatura, seria? A fatura que a gente já pagou, no caso, né? É do mês passado. Ó, para vocês verem que não tem fake news, ó. Referente ao mês de abril, tá? Com vencimento, a gente já pagou antes. Olha o valor que tinha vindo aqui, ó, olha aqui. Deu para ver se vocês verem? Bem de perto? Ó, 351,15. Tá vendo esse valor? 351,15? Que sensacional, né? Então, a gente começou a pensar, poxa, eu creio que não vai dar muita diferença na primeira fatura, porque muito chuva, muito tempo nublado, mas, amados, para a nossa surpresa, foi assim, ó, foi sensacional. É Deus, né? Foi sensacional. Até o ponto que a gente até se apavorou com a conta, quando veio. Mas eu quero mostrar para vocês, antes de falar a conta, espera aqui, aguenta aí. É porque, assim, o pessoal da Sungate, eles estão com uma promoção muito legal. Se você plantar uma árvore, tirar uma foto plantando essa árvore, tá? Claro que você precisa comprar primeiro, né, o painel solar deles. Mas comprando o painel solar deles e plantando uma árvore. Olha só que interessante, gente, essa ideia deles. Olha só, pensando, né, no futuro, na ecologia. Achei fantástico. Então, vocês tiram uma fotinho plantando uma árvore, a gente quer ver. Vamos ver se eu acho a fotinho para mostrar para vocês aqui, as plantando árvore. Se não, eu vou, né, deixar quieto. E, olha só, aí você concorre uma moto. E não é aquelas motinhas, tabajarinhas, assim, que parece, nha, 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 sabe? Queridos, é uma moto. É a senhora de uma moto. É uma moto linda, de uma moto elétrica. Gente, eu achei fantástica essa promoção no qual a gente está concorrendo também. Porque a gente botou o painel solar com eles, e daí a gente tirou a fotinha e a gente preencheu um cupom. E eles vão fazer um sorteio, daqui a uns dias aí, o sorteio. Então, para você que ainda não colocou o painel solar, tem um algo a mais para colocar com eles, tá? Além do atendimento, do preço diferenciado, da qualidade do produto, realmente eles cumprem o que falam. A gente achou isso fantástico, né? Porque hoje o fio do bigode vale muito. Então, Matos, gostou, Maria, do fio do bigode? Ou o fio da barba? Então, aqui para mostrar para vocês, tá? Que a nossa conta de luz veio de 351 reais. Mas, a nossa fatura... A nossa fatura, Matos! Como painel? Como painel solar. A gente só está pagando a taxa, ou seja, ela zerou. E ainda mais, 38 reais é o nosso valor. Olha só, 38 reais, gente. E a gente foi e pensou, agora eu vou tentar pagar esses 38 pilas. Não. Tem uma lei que é desde o dia 1º de maio de 2021, que se a conta de energia não alcançar 70 reais, ela é acumulativa. Ou seja, deu 38 reais, não chegou aos 70, a gente não consegue nem pagar a fatura. Olha que festa, não precisa se preocupar. Somente no próximo mês, que se zerar também, nós vamos ter um acúmulo de 38 com 38. Me ajude no cálculo aí. Ai, ai, ai. 72, 76... Meio, já estou mal da conta, né? É 76. 76 no quebrado, 77 em si. Eu não estou vendo agora a fatura, só vou mostrar para vocês, né? Aqui no coisa, na telinha aí. Mas, resumindo, Matos, a gente vai demorar, então, tipo, se continuar nesse ritmo, a cada dois meses para pagar a fatura. Ou seja, o valor da concessionária, a taxa ali que quer, né? Para manter a luz e tal ali, da luz elétrica, da rua e assim por diante. Essas taxas, impostos, 38 reais. De uma conta, que eu paguei mês passado, de 351. Olha aqui, 351. Só virou o mês, 38 reais. E aí, será que é bom? Amados, será que vale a pena? Amados, é um investimento... É, mas como eu falei para vocês no primeiro vídeo do painel solar, vale a pena. É um investimento que você precisa fazer um esforço. No nosso caso aqui, a gente vendeu o nosso Uno, um dos carros que a gente tinha, para poder colocar o painel solar, para não ficar devendo nada. Mas tem tantos outros financiamentos e formas, né? De você... Só um pouquinho, Maria. Só um pouquinho. As guriãs estão empolgadas aqui. Tem tantas formas de você fazer financiamento e assim por diante. Ou até mesmo pagar aviso, você consegue um bom desconto. Você esquece a luz. Então, para você que está indo no campo e quer ter um algo a mais, né? Para você se manter, um diferencial, né? Isso aqui, para nós, gente, é um fôlego de vida. Porque, além de a gente produzir a maior parte do nosso alimento, agora a gente não precisa se preocupar também com luz. Com pagar a energia, valores altos, né? Apenas a taxinha, que é de 38 reais. Então, é essa a alegria. É isso aqui que a gente quer mostrar para vocês. Sem fake news, sem, né? Aquela magia e tal. Não, queridos. É a nossa fatura. Nossa primeira fatura zerou. Mesmo estando nublado, mesmo estando em um período chuvoso. Deus nos abençoa aí. E a gente pode estar, então, mostrando para vocês o quanto vale a pena, então, ter um painel solar. Ou seja, uma energia fotovoltaica, né? Ou energia solar na sua casa. E faço votos, mais uma vez, de fazerem com o pessoal da Sungate, né? E esse valor... Ah, é, Dani. Bem lembrado. E esse valor ainda é de duas casas. Imagina se você só tiver uma, né? Eu falo duas casas porque meu sugo e minha sogra moram com a gente. A gente divide a luz. Então, duas casas deu 38 reais. Só a taxa. Pô, gente. Fala que benção. Não é motivo de a gente agradecer o papai do céu. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho curtinho. Só para demonstrar o quanto a gente está feliz. E o quanto vale a pena, então, o painel solar, que é uma energia limpa, autossustentável. E que vai te ajudar, então, a ter mais dinheiro, tempo no campo. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Descer o dedo naquele likezão gostoso. Isso nos ajuda a crescer cada vez mais. A nossa família expandir cada vez mais no meio do YouTube. Então, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, pessoal! Wow! Banan, ban, ban! Yeah! Woohoo! Música Música